Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa edição do Bipcast, oitavo episódio e hoje para a gente falar sobre transtorno bipolar. Nós estamos aqui com uma das maiores psiquiatras brasileiras, professora Alexandrina Meleira. A professora Alexandrina é doutora em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, é membro do Conselho Científico da Abrata, autora de diversos artigos e livros em psiquiatria, inclusive nós aprendemos muito com a professora Alexandrina, li muitos livros da professora Alexandrina e é coordenadora da Comissão de Saúde Mental do Médico da BP. Junto comigo está aqui meu amigo e irmão Luiz Dickmann, na bancada do Bipcast, que vai me ajudar aqui a tirar o máximo de conhecimento da professora Alexandrina. Pinga fogo, muito bom, professora Alexandrina, seja muitíssimo bem-vinda. Aqui eu tenho que falar publicamente o quanto a gente te admira como pessoa, como profissional, essa pessoa de uma simpatia ímpar, agregadora, que traz... A gente pergunta de alguém no grupo de docente, já vem logo ela, já arranja contato, já faz. Então hoje, nossas relações pessoais melhoram e muito com a convivência com você. Seus livros são fantásticos. Professora, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Dá o seu oi para o nosso público, que a gente começar o nosso Pinga Fogo. Oi a todos que estão ouvindo e vou pedir para vocês que, se gostarem, indiquem para outras pessoas assistirem. O trabalho que eles fazem é fundamental. Multiplique informações. Obrigada. Olha só, começamos bem, Andrade, meu pai do céu. Professora Alexandrina, é um grande prazer, uma satisfação, como ele já disse, ter a senhora aqui na nossa casa, gravando esse Bipcast. E vamos já trazer para o nosso pessoal aquilo, aquele conhecimento que tenho certeza que a senhora domina e muito, que é sobre transtorno bipolar. E para a gente dar esse start, então conta para a gente, professor Alexandrino, um pouco da história, como que descobriram esse transtorno bipolar, o que é, tem muito na população, né? Como, quais são os aclínicos, sintomas dessa condição? Veja bem, se a gente voltar na história, nós vamos falar muito, né, do transtorno bipolar, da mania circular. Que a pessoa tinha horas que estava no polo depressivo, horas que estava no polo de euforia e excitação. Quem mais descreveu isso foi Kreple, embora teve outros estudiosos, mas eu acho que não cabe aqui a gente ficar dando nomes, mas sim de que ela foi chamada inicialmente como psicose maníaco-depressiva. Esse termo, ele caiu em desuso porque psicose, parece que eu sou louco, eu não quero ser louco, eu não sou doido. E aí passou-se a chamar de transtorno bipolar afetivo, transtorno afetivo bipolar. E hoje mais comumente a gente chama de transtorno bipolar. E o que é isso? É quando a pessoa, ela acaba tendo manifestações tanto do polo depressivo, portanto é uma doença psiquiátrica, cíclica. A fase depressiva e há momentos que a pessoa está normal e outros momentos ela está numa fase de euforia, de irritabilidade, de relação, de grandiosidade. Algumas pessoas podem passar períodos grandes só com depressão, mas a gente vai olhar se ele tem histórico de familiares com transtorno bipolar, se teve algum momento onde ela não se recorda, mas ela ficou muito eufórica, ela fez muita compra, muita compulsão, muitas coisas que geralmente isso a pessoa não se recorda, porque ela acha aquilo normal. Quem vê que não é normal são as pessoas à volta. Olha a sua volta. Claro que hoje é uma banalização. Se a pessoa fala uma coisa e depois ela muda de opinião, ah, ela é bipolar. Não use banalizar o termo bipolar. É uma doença bastante séria. A pessoa que tem, se não tratar, sofre muito. Tratando, eu digo que ela é normal. Então, a pessoa tratada com transtorno bipolar, ela é normal. E se você tem alguém, ou conhece alguém, ou você tem transtorno bipolar, continue nos ouvindo. Eles vão trazer outras perguntinhas, para que eu responda. Muito bom. Professora, você já começou aqui dando uma explicação bastante ampla, muito boa, para a gente começar a caracterizar o nosso quadro. Então, a gente pode até seguir, por exemplo, eu gosto muito da linha do Hans-CCP, que é o guideline do Miley, lá, né, australiano, que ele chama de transtorno do humor. Ou seja, a gente tem uma linha, que a gente tem um transtorno. A gente tem aqui, num canto, o transtorno depressivo unipolar, o clássico, que aquilo é a melancolia antiga que a gente chamava. E a gente tem, no outro lado do polo, outro extremo, o transtorno bipolar tipo 1, com sintomas psicóticos, que a pessoa tem aquela euforia, agitação, rompe com a realidade, acha que é o Messias, que vai ter algum poder. Tem vários tipos. Entre esses dois extremos, a gente tem outros tipos, a classificação que antigamente, talvez, né, o Krappelin e os nossos outros grandes nomes da psiquiatria não abarcavam porque não tinham o mesmo significado. Quem são esses outros? O que é o tipo 2? O que é o tal do espectro? Onde que a gente entra nessa história toda, professora? Veja bem assim, isso tudo vai depender dos sintomas que a pessoa vai apresentar. Como eu disse, muitas vezes o transtorno bipolar começa só com depressão. Tem um episódio depressivo, melhora, busca tratamento, passa um período normal. Depois volta a ter outro quadro depressivo, mas aí pode ou não ter sintomas psicóticos. Se tem sintomas psicóticos na depressão, nós temos que ficar alerta, mas tratar. Gradativamente, vai aparecendo também um componente ansioso junto dessa depressão, que vai trazendo pra nós algumas características chamada mista. A depressão com características de ansiedade que adquire. E vai, gradativamente, nós vamos buscar, como eu já disse, tem família com transtorno bipolar, teve algum período que ela ficou, nós vamos caminhando para o transtorno bipolar tipo 2. O que é o tipo 2? É quando, além da depressão, tem alguma fase de hipomania. Isso é difícil da gente identificar. Por quê? Todo mundo quer ter hipomania. A pessoa se sente bem. E muitas pessoas disfarçam tão bem que passa como se ela fosse daquele jeito. Mas ela fica mais falante, ela fica mais eufórica, ela tem menor necessidade de sono, ela acaba executando um monte de coisas e quem volta fala, nossa, ela está ótima, vamos aproveitar. E no trabalho, ela acaba sendo, às vezes, até explorada no bom sentido, porque ela faz coisas. Mas aquilo já está sendo doentio. Até que todo mundo acha que se controla na hipomania. E aí, esses sintomas, que estavam em grau moderado, exacerbam. E aí vai para a mania. Aí nós temos o bipolar tipo 1, quando, classicamente, nós temos episódios de mania, de euforia, de irritabilidade. A depressão, como foi o Laos, também pode ter irritabilidade. Também pode ter algum sintoma disfórico. Pode ter, às vezes, sintomas atípicos. E nós vamos caminhar. Agora, o Luiz e o Haddad estão esperando que eu fale da ciclotimia. Quando a pessoa tem traços de personalidade, este é o basal dela. Onde ela está, na maioria das vezes, alegre, feliz, mas isso é o basal dela. Não é o transtorno bipolar, que, como eu disse, é por fase depressiva ou fase de mania. O ciclotímico, ele caminha o tempo todo, embora possa ter pequenas oscilações. Ele acaba ciclando para a mania, para a hipomania, mas pouca coisa. E é um traço que dura mais de dois anos. Claro que a pessoa com ciclotimia, dependendo dos acontecimentos, e a vida não para de ter acontecimentos, pode desenvolver um quadro depressivo maior. De acordo com ele, fizer abuso de alguma substância, algumas drogas, pode entrar no quadro de euforia. E aí, nós temos a comorbidade. Eu não sei se eles querem que eu fale algo mais. Eu vou esperar ouvi-los para ver o que a gente fala para vocês. Pinga-fogo está indo bem, essa moça promete aqui, hein, André? A professora Alexandria tocou num ponto com relação a esses sinais de alerta da depressão, para a gente fazer esse diagnóstico diferencial entre depressão, ou será que é uma depressão bipolar, ou seja, eu estou diante de uma doença bipolar, que é a questão do histórico familiar. Então, a literatura mais recente nos mostra, os grandes guidelines, que um dos principais elementos para a gente investigar na história dessa pessoa é com relação ao histórico familiar. E aí, o colega que está nos assistindo, é muito comum a gente observar a pesquisa desse elemento familiar da seguinte forma, você tem um histórico de transtorno bipolar na família? Qual que é a questão? Que muitas vezes essa pessoa pode ter a história familiar, algum parente portador de transtorno bipolar que também não foi diagnosticado, né, professor Alexandre? Então, é importante a gente investigar perguntando os sintomas para essa pessoa, olha, na sua família, então há uma pessoa que em um determinado ponto ficou eufórica, falante, tomando atitudes que colocavam ela ou terceiros em risco, gastando mais do que podia, contraindo dívidas, hipersexualizá-la, para a gente também fazer, muitas vezes, o psiquiatra deste paciente faz o diagnóstico familiar. Nesse sentido, a Alexandrina tocou num aspecto que eu considero, assim, o nosso grande objetivo, né, que é tratar adequadamente as pessoas. Então, o diagnóstico, os fatores de risco, qual o tratamento, Alexandrina? A gente, o que tem à nossa disposição, como esse tratamento deve ser efetuado? Eu trato só a crise, tratei depressão, parou ali, tratei a mania, parou ali, aliás, mania melhora sozinho, eu uso medicamento, como é que fica essa questão terapêutica? Olha, veja bem, vocês sabem tudo, a gente vai contar para quem está nos assistindo, né, veja bem assim, para tratar uma pessoa com transtorno bipolar, a regra número um é o diagnóstico. Muitas vezes demora oito, dez, às vezes até doze anos, até que se faça o diagnóstico adequado e correto, porque a gente não verificou a história familiar, a gente não verificou desde a adolescência, desde a tenridade e, às vezes, a comorbidade, com ansiedade, com abuso de substância, com toque, com outros quadros que misturam tudo. Claro que nós tratamos o transtorno bipolar. Eu acabei de falar para vocês que transtorno bipolar tratado é normal, e nós queremos deixar o paciente normal. De que maneira? O transtorno bipolar, ele exige que a gente tenha um estabilizador de humor como regra básica, tá? Um estabilizador de humor. Qual estabilizador de humor? O médico que vai estar assistindo a pessoa, vai estar dando assistência, vai escolher o melhor estabilizador de acordo com o que ela contou das fases de depressão, se teve fase de mania ou fase de hipomania, se tem histórico familiar, se já usou outra substância antes, e nós vamos escolher o melhor estabilizador de humor. Se está na fase depressiva, além do estabilizador de humor, nós vamos ver qual é o grau da depressão. Algumas pessoas que têm uma depressão moderada para grave, grave ou grave com ideação suicida, nós vamos pensar também num antidepressivo. Claro que se tem ideação suicida, nós temos que ver se ela pode ficar em casa ou se precisa de cuidados maiores como uma internação. Se ela está, tem transtorno bipolar, mas está numa fase de hipomania ou numa fase de mania, além do estabilizador de humor, eu vou usar um neurolético atípico para potencializar e encurtar o sofrimento dela, da família e a tranquilidade do médico. Então, é importante. Por quanto tempo nós vamos deixar o tratamento? Depende do que nós estamos tendo como objetivo. Como eu disse, a palavra, eu vou repetir, a gente quer a pessoa normal. Como é uma doença crônica e cíclica, vai ter períodos que a pessoa está normal. Então, nós podemos tirar o remédio? Não. O estabilizador de humor vai ficar por longo tempo. Eu brinco que a gente só tira o estabilizador de humor quando a pessoa já não tem mais vida. Ela deixou de existir porque ela está tão velhinha, com 99 anos, aí a gente tira. Mas a gente não tira o estabilizador de humor. A gente pode, se ela está tendo efeitos adversos, trocar o estabilizador de humor, reduzir a dose, gerenciar conforme o que for falado. Que época da vida está, se é um adolescente, se é um adulto jovem, se é um adulto, se é um idoso, se é mulher, se tem menstruação, se tem gestação, se está na menopausa. A cada fase, o bom médico vai adaptar a medicação. E mais do que medicação, a psicoterapia. Porque vai fazer a pessoa lidar com as adversidades da vida passada, as adversidades presentes e se preparar para as adversidades futuras. Isso evita o gatilho de novas fases. Se a pessoa se trata, ela vai ter menos gatilho, ela vai enfrentar melhor as situações. Ela pode casar, ela pode trabalhar, ela pode estudar, ela pode viver, porque tratada é normal. E isso é tão importante e também cuidar da família. Porque quem tem uma pessoa com transtorno bipolar, ele afeta na fase depressiva os familiares, na fase de euforia de mania ou hipomania. A hipomania afeta os familiares, então a família também tem que ser tratada. E no conjunto disso tudo, a psicoeducação. Do qual eu não poderia deixar de falar da Brata, que está à disposição de quem quiser aprender sobre a doença, os gatilhos, as coisas que protegem e as coisas que são risco. Se a gente conhecer tudo isso, o CRM do doutor Haddad e do doutor Michel vão estar protegidos. Olha, só falar algo depois disso seria como pensar que a chama de uma vela poderia ofuscar a luz do sol. Explicação brilhante. Professora, eu vejo nas suas aulas, eu vejo no pessoal da Brata, o quanto que vocês dão valor e de forma como a gente no BIP apoia muito que o tratamento não termina na parte farmacológica, medicamentosa e nem só na psicoterapia, que são os dois pilares do tratamento. Eu vejo muito vocês trazendo esta questão da mudança do estilo de vida. Então, o que o nosso espectador que está lá assistindo agora, que tem um familiar ou ele mesmo tem transtorno bipolar, quais são as mudanças no estilo de vida que ele já pode adotar a partir de agora, que a gente sabe que não vai ter um resultado imediato muitas vezes, que você não vai ter uma modificação do ciclo que você está da doença, mas que no longo prazo vai fazer muita diferença. E aproveitando, professora, já pedindo que a senhora conte, porque tem muita gente que não sabe o que é a Brata e convidando já as pessoas para estarem lá com vocês. Veja bem assim, eu vou discordar um pouquinho de você. Se a pessoa fizer mudança de estilo de vida, começa a mudar já hoje. Veja bem, a primeira coisa no estilo de vida e que está muito errado na maioria das pessoas, não é só no bipolar, em todo mundo, é o sono. O nosso cérebro precisa de sono, o cérebro do bipolar mais ainda. Por ele ser uma doença cíclica, tem o ritmo circladiano. Se nós não temos horário de sono, não faz a drenagem linfática no cérebro, aumenta a toxicidade pela própria doença e pela falta de sono, vai piorar o prognóstico, vai piorar as consequências. Eu vou estar sujeito a mais crise. Então, sono. Então, eu tenho que dormir. Que horário? Ah, eu não sou guarda noturno. Não, e nem deve ser. Eu sempre brinco com as pessoas que eu atendo que não pode virar abóbora. Abóbora. Não pode dormir depois da meia-noite, porque seis horas o cortisol é o pico. Então, nós temos que ter em média de seis a sete horas de sono. Quanto antes você for dormir, melhor vai ser. Afora o sono, que tem que ser de qualidade, tempo suficiente, você tem que levantar com a sensação de descansado, é alimentação. Alimentação é outra coisa importante, porque como a doença, depressão e mesmo o transtorno bipolar, esquizofrenia, hoje a gente fala muito como um processo inflamatório. Se eu não tenho uma alimentação adequada, eu não estou colaborando com agente antioxidante para diminuir o processo inflamatório como um todo. Que alimentos? Você vai procurar na internet, que não dá tempo de eu falar aqui todos, mas para o fast food, procura alimentos o mais colorido possível, no sentido do verde, da carne, do ovo, do leite, de muitas outras coisas que não tem excesso de carboidrato, porque às vezes você vai engordar, não é pela medicação, porque você está comendo errado. Além de comer certo, e a macrobiótica é importante no tratamento, lembra que o nosso segundo cérebro é o intestino. Se eu comer legal, meu intestino fica legal, meu cérebro, consequentemente, também fica. Atividade física. É importante fazer atividade física, mas eu odeio fazer atividade física. Você pode estar me dizendo, problema seu. Comece a caminhar, comece a dançar, comece a subir escada. Qualquer coisa, 10 minutos por dia que você fizer isso, para mim já representa atividade física. Você vai começar a sentir bem-estar, porque atividade física libera endorfina. Endorfina, ela está ali na dopamina para nos dar a sensação de prazer. Aquilo que eu não gostava, eu começo a gostar e a fazer. E eu vou ter um benefício, qual é? Minha saúde. Nós sabemos que toda doença mental tem alguma complicação com a síndrome metabólica. Aumentar meu peso, alterar minha glicemia, minha pressão arterial, meu colesterol, meu triglicérides. Se eu fizer atividade física, isso reduz. Ah, mas é o remédio. É desculpa. Muitas pessoas que fazem atividade física e tomam os mesmos remédios, não tem alteração metabólica. Porque se cuida no sono, se cuida na alimentação, na atividade física. Tirar o álcool, tirar o cigarro, tirar outras drogas, ter bons relacionamentos. Eu brinco assim, que família a gente não escolhe, nascemos no meio familiar. Mas a gente seleciona com quem a gente tem mais ou menos contato com as pessoas da família. Mas amigos, nós escolhemos. Se eu tenho um amigo que me sube energia, que não me traz nada de bom, descarte. Se eu tenho um amigo que colabore, eu colaboro com ele, porque é uma via de mão dupla. Reforce esse vínculo. Há um estudo da Harvard que já tem mais de 70 anos. Muitas pessoas que começaram o estudo já até faleceram. Mas o estudo continua com outras pessoas. Que mostrou que o mais benéfico para a saúde do ser humano é o ciclo de amizade. Então, cultive. Com isso, a pessoa vai te dar um toque. Olha, eu acho que você está ficando depressivo. Olha, você está ficando acelerado. Olha, você não dormiu. Vai nos ajudar a dar dica para que a gente se cuide. Isso é ultra importante. Que a gente possa se cuidar com toda essa mudança de estilo de vida. Vamos dormir, vamos comer, vamos fazer exercício. Não tomar álcool, cigarro e outras drogas. Ah, mas eu gosto da erva. Qual erva? A erva cidreira? Pode tomar. Outras, eu não recomendaria. Para quem tem o gen de alguma doença mental, a gente precisa muito cuidado. Ainda mais adolescente, adulto, jovem, que o cérebro ainda está em formação. E isso pode deflagrar determinado gen que estava ali quietinho. Mas a droga faz explodir. Cuide-se. Vale a pena. Abrata. Abrata. Fale como achar a Abrata. Como achar a Abrata. Muito fácil. É só jogar Abrata SP, que é São Paulo, porque nós temos também uma filial em Santos. Acha facilmente na rede social toda e no site www.abrata.org.br. O que é a Abrata? É uma organização não governamental feita por voluntários. Nós só temos um funcionário contratado pago, que cuida da parte administrativa. Todos os demais são voluntários. São pessoas que têm transtorno bipolar ou depressão, ou são familiares de pessoas que têm. E qual é o benefício da Abrata? A psicoeducação. Tem grupos atualmente online, tem folhetos, tem uma série de coisas, entrevista no YouTube, no Instagram, em todas as redes você pode informar. Nós já temos 22 para 23 anos de existência, com uma seriedade científica bastante grande. A respeitabilidade que nós conseguimos com a Abrata é muito grande. E é importante que se você tiver, dá um clique na rede social, você vai ver quanta informação de qualidade tem ali. E serve para familiares, para pacientes, para profissionais de saúde e para quem se interessar por estudar esse assunto chamado transtorno bipolar. É muito importante a gente ter informações de qualidade. Lá você terá. Excelente. Sabe que uma das áreas que a Alexandrina estuda há muito tempo, publicou livros, artigos, diversas palestras, inclusive eu e Luiz já fomos em várias, aprendemos muito com a professora Alexandrina, é sobre o tema suicídio. Então assim, ela é uma das grandes vozes com relação à prevenção do suicídio no Brasil, participa ativamente no Setembro Amarelo, essa grande campanha de mobilização que a Associação Brasileira de Psiciatria promove, junto com várias outras entidades. E nesse aspecto em especial do transtorno bipolar, Alexandre, nesse link, sabemos que o suicídio é altamente prevalente no transtorno bipolar, não só na depressão. Então isso é outro também engano, até para os colegas que estão nos assistindo, não é porque o paciente está lá eu fora e tudo mais, que ok, ele não tem risco muito pelo contrário. Você poderia aí trazer alguns pontos para a gente, inclusive assim, não só com relação à prevalência, aos cuidados, a questão da psicoeducação, mas também com relação aos medicamentos, né, aqueles que sabidamente podem ajudar a prevenir o suicídio. Veja bem assim, o suicídio infelizmente é um desfecho fatal para muitas doenças mentais, às vezes para determinados acontecimentos do dia a dia, os ajustes que tem, um problema financeiro, isso, aquilo. Uma doença física, um câncer, uma doença neurológica pode fazer a pessoa querer terminar com a própria vida. Mas em particular no transtorno bipolar, ela tem uma prevalência aí aumentada o risco de suicídio. É importante que a gente pense, como o Haddad acabou de falar, que não é só na depressão. Claro que a depressão aumenta o índice de suicídio, a possibilidade do risco. Mas a pessoa com euforia, com maníaca, é raro ela pensar. Mas o problema é o que ela faz nesse período e as consequências que vêm. Eu estava em mania, doutora, e eu acabei pulando a cerca e engravidei, meu marido é vasectomizado. Se a gente não der suporte a essa pessoa, ela pode fazer uma tragédia com a vida dela. Ela estava em euforia e não teve. E assim com a parte financeira, com o trabalho, com uma série de coisas. Mas o maior cuidado com o bipolar é na fase que a gente chama de características mistas. Este é o problema, onde a pessoa pode estar um pouco eufórica, mas ao mesmo tempo tem sintomas depressivos. É o maior risco para o bipolar. E aí nós temos que estar atento. Quando a pessoa fala que vai fazer suicídio, ela fala, mas não vai fazer. Não, acredite. É importante. Ah, mas ela só quer chamar atenção. Não, não é um modo adequado de chamar atenção. Se ela está usando esse modo, porque algo não está legal nela. E é melhor a gente fazer o excesso do que perder a pessoa. O luto por suicídio é muito dolorido. Então vamos trazer de volta essas pessoas. Então, principalmente a população masculina, mas as mulheres bipolares também se suicidam num percentual bastante significativo. Pessoas com depressão, pessoas com comorbidade, depressão e alcoolismo é um gatilho para o suicídio. A gente tem que evitar beber ou qualquer outra substância que tire a gente do senso de equilíbrio. Importante que quando a pessoa estiver assim, seja você que está sentindo assim ou você conhece alguém, o que nós devemos fazer? Ficar junto dessa pessoa, conversar. Mas se eu conversar sobre isso, eu não vou dar ideia para ela, não. Ela vai se sentir tranquila de falar isso e você não vai fazer cara de assustado, de exagero. Imagina, sua vida está tão boa, por que você quer? Porque naquele momento ela tem uma distorção da percepção que faz com que ela não veja solução a não ser o suicídio. A pessoa, na verdade, não quer morrer. Ela quer sair do problema e ela quer viver. Como é que ela sai do problema? Muitas vezes, por ter essa distorção, ela acha que o suicídio é a solução. Principalmente adolescentes e o adulto jovem. Então, nós temos que pegar esse lance e trazer alguns fatores de proteção é importante. A pessoa ter vínculos de amigo, como eu já disse. Estar bem na escola ou no trabalho. Ter familiares que estejam atentos. E, às vezes, eu já vi até adolescente que, ah, eu não me mato porque eu tenho meu cachorrinho. Eu tenho meu gato. Um pet pode ser. Um pai e uma mãe que tem filhos pode ser fator de proteção. Casamento é fator de proteção? Peraí. Se o casamento está legal. Se o casamento está disfuncional, pode ser fator de risco. Trabalho é fator de proteção. Mas, se eu estou com um burnout, se eu não estou legal no trabalho, eu posso correr risco de suicídio. Então, a gente tem que ver assédio sexual, assédio moral, assédio físico nos ambientes. Da escola e do trabalho. E, mais ainda, o bullying, o cyberbullying. E, muitas vezes, determinados lugares, embora a rede social esteja bastante atenta, para tirar do ar determinados filmes e vídeos onde estimula o efeito de contaminação. E é importante que a gente não fale, não replique filmes, principalmente na rede social, de acontecimentos ligados a suicídio. Tem uma coisa chamada efeito de contágio, que ganha o nome de efeito Werther. Que é importante que a gente impeça, não divulgue imagem, não divulgue acontecimento, porque isso faz um contágio e acaba tendo outros suicídios da mesma forma. Principalmente quando são pessoas públicas, personalidades, ou algum vídeo que, sem querer, corre na rede. Corte, corte, não replique. Ao contrário, diga para todo mundo que não deve multiplicar. E pensa, a vida vale a pena. Problema, todo mundo tem. A solução, você vai encontrar. Não desista da vida. Estimule quem estiver pensando assim, porque tem solução. A solução pode não ser agradável naquele momento. Não será melhor pela distorção, mas é a solução possível ali. O perfeccionismo que acompanha muitas pessoas que pensam em suicídio, também deve ser observado, porque às vezes eles querem soluções perfeitas que não existem. Existe o que é possível agora, nesse momento. A vida vale a pena. Ele falou do setembro amarelo. Desde que começou isso, eu sempre falei que nós tínhamos que fazer amarelo o ano inteiro. E há uma indústria farmacêutica que começou amarelo o ano todo. E eu quero que você espalhe essa notícia. Amarelo o ano todo. Todo dia é dia de prevenir a favor da vida. Pensa. Vou deixar eles dois falarem. Olha só. Isso aqui é realmente... Não tem palavras para descrever o quanto que é bom ouvir esse resumo, essa síntese do quanto que esse assunto... O senhor deixe a minha tua calma. É fato. É a reflexão. A gente escuta e eu acho que o que a gente pode trazer disso é, a gente como profissional de saúde tem que conversar desse assunto com os nossos pacientes. Então, não conversar não ajuda, pelo contrário. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa mídia sensacionalista e o jeito que ela trata o assunto. Eu acho que a gente conseguiu aqui abordar de uma maneira bastante ampla vários temas. Eu gostaria só de finalizar aqui, professora, tentando absorver até a última gota aqui dentro do nosso pouco tempo. A gente falou muito aqui de adolescente, adulto, jovem, idosos. Mas existe transtorno bipolar na infância, professora? Olha, onde que a gente entra, quando que a gente deve... Eu sei que não é o tema aqui da aula, mas só para a gente falar que são todas as fases da vida que pode aparecer ou não é só de adulto, jovem, para frente? Não, pode aparecer em toda e qualquer idade, até no idoso, que não é tão frequente, mas pode alguma coisa desencadear. A pessoa passou a vida inteira bem e, de repente, começa a ter ou depressão ou quadro de hipomania ou mania. Mas na criança, só que na criança a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes dá rótulo para a criança antes de que a gente deva fazer. Nós temos que estar de olho nas crianças que têm mudança de comportamento. Ela era de um jeito e teve mudança de comportamento. Claro que com a pandemia as crianças foram... Eu acho que a população mais sofrida foram as crianças e que teve alterações que a gente ainda não sabe como isso vai caminhar. Mas é importante a gente ver na criança. Será que tem déficit de atenção? Será que tem transtorno bipolar? Principalmente depressão. E a depressão na criança, Luiz, ela tem uma característica diferente. Aparece muito a irritabilidade. Se a criança é muito pequenininha, aparece somatização. Às vezes é uma dor de cabeça que não tem muito sentido, uma dor na barriga, alguma queixa somática que se examina, se examina e não se acha nada. Já é dizendo que está deprimida, que não está bem. E um pouquinho mais de idade vem a irritação. Ah, mas é aborrecência. Todo mundo, eu passei, você passou. Com certeza. Pela adolescência, a gente sabe o que é aborrecência. Mas no transtorno bipolar, no adolescente, principalmente a irritabilidade, o não ficar junto. E nós temos uma população que entra facilmente em depressão e que se esconde atrás da tela. Hoje, sabe-se que a tela, quanto mais tempo fica, maior é o índice de depressão. Claro que nós temos que descontar o tempo de tela no trabalho, o tempo de tela na escola, o tempo de tela em conjunto, mas o isolamento. A população que está no quarto. Cadê o Francisco? Ah, está no quarto no computador. Ah, está no quarto no celular. Cadê a Sandra? Ah, está no quarto. Fazendo o quê? Vendo o quê? É interessante que pai e mãe vá ver o que estão fazendo para que busque se não está tendo sintomas de depressão. Como a gente disse no início, muitas vezes o primeiro sintoma do transtorno bipolar é a depressão. E isso na criança, no adolescente, nós temos que ficar com o olhão bem aberto. Muito bom, a gente vai aqui, eu vou deixar para o Haddad as últimas palavras do nosso Bipcast hoje. E já deixo para você, saiba que já está no nosso roteiro, um episódio falando sobre diagnósticos diferenciais de transtorno bipolar, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno de personalidade borderline, que são condições que muitas vezes, dependendo da situação, estão juntos e misturados e às vezes são confundidores, são comorbidades que podem deixar margem de dúvida para nós, colegas psiquiatras, no tratamento. Será um episódio para frente. Haddad, o que você achou? Deixamos de tocar em algum ponto central, conseguimos abarcar aqui? Porque para mim me faltam palavras para agradecer e elogiar o que a professora Alexandrina trouxe hoje. Eu acho que a gente passou pelos temas mais relevantes dentro do transtorno bipolar. Eu acho que a gente só tem que agradecer a Alexandrina, Luiz, mas não só pela participação do Bipcast, essa edição super especial aqui, mas por tudo que a professora Alexandrina fez pela psiquiatria, pelos pacientes, pela medicina no nosso país. Gostaria de lembrar que a professora Alexandrina enfrentou e muito, né, lá atrás, né, grandes dificuldades por ser mulher, por ser uma voz feminina e por ter conquistado esse espaço, né, sendo uns expoentes da psiquiatria e ensinando muitos e muitos médicos, aí, bons médicos a fazer uma boa psiquiatria. Então, professor Alexandrina, eu acho que mais do que como uma professora, a senhora sempre nos traz, assim, esse olhar médico, né, do cuidado com o outro. Isso é louvável, eu sempre aprendo muito quando me escuto. Eu gostaria, então, que a senhora deixasse as palavras finais para a gente fazer o nosso agradecimento aqui, mais essa edição do Bipcast. Professora, por favor. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês dois estão me dando aqui, mas principalmente a quem está nos assistindo. Você, diante de um diagnóstico, ou você, ao dar um diagnóstico, ou receber um diagnóstico, ou um familiar seu receber o diagnóstico, não se assuste. Todo diagnóstico tem um tratamento, tem possibilidade de mudança de estilo de vida, tem o tratamento adequado, seja psicoterapia, seja farmacoterapia, mas mais importante que tudo, a esperança de vencer o obstáculo. E eu faço isso com categoria. Você está me vendo. Você imagina que eu tenho transtorno bipolar? Tenho. Diagnosticada no quarto ano da faculdade. Tenho genética de três tios com transtorno bipolares que ainda estão vivos. E eu estou fazendo o quê? Transmitindo tudo o que eu aprendi. Estudando medicina, fazendo doutorado, tendo filhos, seguindo a vida, e agora, de um tempo para cá, dizendo que eu também tenho um transtorno mental. Eu enfatizei no começo, você se lembra? Tratado é normal. Eu não me sinto doente. Eu me sinto fortalecida porque eu criei força na panturrilha para vencer os obstáculos que a doença poderia ter me trazido. E o que eu fiz? Converti em benefício para quem está do meu lado, para quem está atendendo o paciente e aos próprios pacientes. Ter transtorno bipolar me fez um ser humano com mais expertise de todos os ângulos, como família, como médica e como paciente. Veja que trio legal aqui. Pegue isso como exemplo. Siga a vida. Eu sou famosa pela palavra suicídio, mas eu estou viva. Graças a ter a consciência da importância do tratamento e do estilo de vida. Muito obrigada a vocês. Pessoal, eu só posso agradecer. E você que quer saber mais sobre a professora, ela fez um podcast outro dia com o professor João Quevedo, e ela fala a história dela. Assisti muito lindo. Tem uma videoaula no YouTube da Abrata, que ela conta também um pouquinho da história que ela abre. O quão, quanta coragem, a gente sabe o quanto que a gente tenta quebrar o estigma dentro de nós. Eu falo também abertamente, eu tenho, já tive transtorno do pânico, trato transtorno de sederializada. Me sinto muito bem, obrigado. Muito melhor do que antes de qualquer tratamento. E nós, como colegas psiquiatras, temos esse papel de trazer essa mensagem. Olha que coisa tocante. Você tendo uma aula aqui sobre todos os fatores, você não imagina muitas vezes que você está falando com alguém que sabe e viveu na pele aquilo. E aqui é representação que chegou, venceu e mostrou que é possível sim, com mudança de estilo de vida, psicoterapia e um bom tratamento medicamentoso, chegar e se tornar uma das principais vozes da psiquiatria aqui no Brasil, que é a professora Alexandrina. Mais uma vez, o meu agradecimento. Um grande beijo, um grande abraço. Michel Haddad, muito obrigado por estar aqui comigo. E a gente se encontra no próximo BP Cash. Obrigado, professora. Eu é que agradeço. Tchau, pessoal.